Fala galera, fiz bastante live na Black Friday aí, procurando promoções, resolvi trazer essa promoção aqui que se destacou nos monitores, o AOC G2 Hero, ele foi para 890 reais na Magalu, comprando pelo link da descrição, eu vou deixar um cupom em desconto que derruba esse preço para 880 reais com 10 centavos, vou deixar um cupomzinho de 10 reais aí para você, cara, é o menor preço histórico dele, se eu não me engano, não vi ele abaixo disso, um preço muito bom, tela IPS, um dos menores input lag de entrada, é o menor input lag, monitor, para quem quer economizar, cara, é a hora, é um monitor que provavelmente se você for vender ele depois, você vai ganhar dinheiro, mesmo tendo usado, porque está muito barato, é um monitor com preço muito bom, Então, se você estava na dúvida de comprar o AOC Hero G2, ou estava querendo, né, às vezes pode ter deixado de escapar, não visto, então eu upei esse vídeo só para você receber essa promo, tá, não esquece de deixar o like do vídeo também, se inscrever no canal, ativar o sininho para quando ter live, comenta aí o que você comprou nessa Black Friday, como é que foi, se você gostou ou não, você quer que eu faça um vídeo ou uma live da gente conversando sobre como foi a Black Friday e tal, comenta aí para eu saber o feedback, e eu espero que seja tudo bem com vocês nessa noite de sexta-feira, desculpa o vídeo um pouquinho tarde, né, mas como é Black Friday, eu acho que eu tenho essa autorização aí para invadir os seus celulares aí, um pouco mais tarde, tá, então, espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveita a promoção aí quem está procurando um monitor de qualidade, funciona tanto para o PS5, Xbox e também para computadores, tá, um monitor muito bom, mais vendido do mundo, espero que você tenha gostado desse vídeo, valeu e fui!